Senhor e Salvador, Jesus Cristo Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém! Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém! Estou feliz por estar aqui esta noite Muitos senhores e senhoras me conhecem Eu tenho que me apresentar e falar quem eu sou, né? Eu sou aquele policial que você assiste lá no YouTube Cantando a canção Soldado Ferido Amém, né? Quem já assistiu, levante a mão É pra glória do Senhor Tudo isso é pra glória do Senhor E nós estamos aqui, não como de retorno Que eu estou ouvindo o som periférico Nós estamos aqui esta noite Pra adorar o Senhor Nós estamos aqui pra adorar o Senhor E dizer que Ele é como E é só contato de uma paração Nós estamos aqui pra outras coisas Nós estamos aqui pra um evangelho Por favor, fica aqui você no filme Nós estamos aqui esta noite Pra dizer que os senhores e senhores Que a sua filha vai casar com dinheiro Não Eu estou aqui pra falar pra você Que o seu marido vai ter sorte Não Eu estou aqui pra falar pra você Que o arrebatamento da igreja está tão próximo Quanto você Imagina Muitos hoje Querem ouvir Ah, ei Eu te digo Que amanhã vai ter nada Não vai ter nada Você tem que trabalhar Você tem que estudar Trabalhar Levar na ceia Levar currículo E Deus vai te abençoar Lá no céu Não é Espada No céu Não é Colônia de férias Às vezes nós ouvimos que Ai, eu quero que o Senhor venha Pra que termine Esse sofrimento E que eu fique Sossegado Não, lá no céu Nós vamos adorar o Senhor Por toda Por toda Por toda A eternidade Isso aqui é um ensaio É apenas um ensaio Do que vai acontecer Lá no céu E eu tenho plena certeza Se eu cair aqui agora E o Senhor me levar Estarei com o Pai Lá no céu Precisamos de ter essa certeza Às vezes você pergunta Pra um religioso Se você morrer agora Você vai estar com o Senhor no céu Ele diz Eu não sei Eu estou tentando Se eu permanecer até o fim E o beneplácito Sabe o que é beneplácito? Vontade Autorização Consentimento E Jesus disse Todo aquele que o Pai me deu Ah, de maneira Nenhum Eu vou sair embora Você deve se rotular Ah, você não usa um terno E uma gravada Você não vai ser salvo Ah, você usa óculos Você não vai ser salvo João 5, 24, 24 João 5, 24 Está escrito Se estivesse lá Quando o ladrão falou Senhor Lembra-te de mim Quando ele entra no teu reino Você ia falar Não Jesus Veja que eu dou a resposta Você ia falar pro ladrão Não, não Pra o Senhor tentar Lembrar de você Você tem que Levantar a sua mão Aceitar Jesus Repetendo seus pecados Fazer Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso Ele dirá contenda A ira A rapina Do teu coração Ah, eu não gosto do pastor Eu não vou com a cara Naquela irmã Mas ele vai pro céu E você? Você vai entrar no céu Desse jeito? Conserve-se Com o Senhor Jesus Cristo Porque Ele está às portas Ele está às portas